Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem e hoje, dia de novo, mais um dia, gente, mais uma vez, bom bora. Gente, eu tenho que confessar a vocês que minha vontade de se jogar nessa piscina de bolinha é ficar ali, deitada. Simples assim. Não precisa ir no escorregador, não precisa ir na bolinha, entendeu? Ficar ali, deitada, imersa. Só isso. Estou entrando aqui na vó pra pagar conta, né, gente? Mas claro que eu dou uma olhadinha sempre. Porque eu sou obrigada a nada. E, ó, já tem várias coisas de Páscoa já. Vários kitzinhos de Páscoa, como esse aqui, ó. R$30,00. Gente, já comprei, não gostei de chocolate. Mas é uma lembrança, né, galera? Ó, já ganhei esse daqui também. Esse até que eu gostei, vem pipoca, vem uns negócios legais. Além de chocolate. E eu ganhei um desses esses dias, ó. Esse aqui, esse aqui é bom. Esse aqui, ó. Eu gostei. Eu sempre venho nessa seção da Havan, porque eu sempre acho camisetinhas muito bonitinhas. Olha essa. Da Alice. Essa também tá linda. Pra quem não sabe, eu amo Alice. E, ó, do Harry Potter. Beatles, The Beatles. Não, esse não é do The Beatles, não. É, essa. Ó. Gente, lindas essas camisetas. Tá aí uma roupa que eu achei de extrema qualidade, gente. Ó, essa blusinha aqui. Da Body Blues. Olha isso. Pena que tem essa plaquinha na frente. Eu não gosto. Se ela fosse toda lisa. Olha isso. Que tecido bom. Contas pagas. Graças a Deus. Uma tragédia, gente. Simplesmente arrebentou a minha corrente. Que tristeza. E agora, gente, eu vou ao cinema até esperando minha amiga sair do banheiro. E comprei aqui o negócio. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei Guaraviton. Eu tô esperando o meu lanche vir. Os lanchos saíram. Agora deixou correr que já tô 15 minutos atrasada. Corrê, 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 corrê. Vamos olhar pra porta da esperança. Já cheguei em casa, gente. A gente saiu do shopping e tava chovendo, acredita? Enfim, minha garganta já tá dolorida agora. Lascou mais ainda. Gente, o filme é muito legal. Não tem como, né? Quem assistiu Farofeiros 1, com certeza vai gostar do 2. A gente deu bastante risada. Tá bem legal mesmo. Principalmente a parte do clube ali. Tá bem legal. Compensa ir assistir quem ainda não foi. E bom, agora eu vou tomar outro banho. Tirar essa mix. E tudo mais. O look de hoje já deu. A make já deu. E é isso, gente. Vou tomar meu banho. Já volto. Tirar, gente. Outro dia. Ontem... Eu cheguei em casa, também banho. Falei um pouquinho com vocês e... Fui dormir. Assisti filme e dormi. E agora, já estou em outro lugar, mano. Outro dia. É isso. Bora. Sempre que jogar nessas máquinas que fica girando, gente. Olha aqui. Eu queria uma vaquinha. Que legal. Deixa eu ver quanto que é essa máquina. E comprar no terminal, gente. Então não mostra o preço. Essa aqui também tá bem legal, hein? Ó. É essa. Na americana, sabe? Pra poder ver as coisas de Páscoa, gente. Vamos conferir. R$9,00. R$3,00. Ó. R$3,00 por R$14,00. Tá. Xixi. Não. Bombom da Barbie. Deixa eu ver. R$13,00. Tá pensando aqui, gente. E se eu achar a tinta aqui que eu queria? Será que eu acho? Porque acompanhou num vlog que eu postei. Que eu tava com busca de uma tinta específica. Vamos ver. Aqui tem várias. Deixa eu ver. Eu quero da coleção da Ivete. Tem castanho médio. Será que tem outras cores? Não. É, gente. Tem as que eu já uso normalmente, mas nem tem a cor, ó. E da Ivete também não tem a cor. Tem bastante dessa cor aqui, ó. Mel. Que no final das contas, acho que fica um chocolate. Eu saí dali, gente. Que tava uma muvuca. Que, pelo amor de Deus, eu tenho agoninha. Então eu saí. Mas tem bastante promoção. Tem bastante promoção mesmo. Qualquer maquiagem por 10, exceto algumas coisinhas, ó. Tem várias coisas. De mates. Ah, isso aqui são exceções, ó. Mas tem bastante coisa de 10 reais também. Outra lojinha aqui, gente. E tem muita coisa. É uma loja que é pra presentes. Tem de tudo. Olha esse copo. Que coisa mais linda. Olha isso. Eu amei. Dessas... Gente, amo. Sarah's Beauty. Que paleta bonita, né? Mas é que eu não gosto desses brancos, assim, não. É marmorado, né? Que fala. Mármore, sei lá. Eu acho. Aparece fungo. Gosto muito. Olha. Mas brilha, hein? Nem mostrei o pouquinho pra vocês, né? Estou assim, gente, hoje. E tá muita chuva aqui, vocês não tão entendendo. Por isso que eu tô com esse casacão. E qualquer óculos de sol por 36 reais. Tem noção que tem de tudo mesmo. Tem até mochila. Casinha pra cachorro. Essa mochila eu gostei. 129. Bonito. Entrei em outra loja que eu sou apaixonada, gente, nessa loja. E eu quero muito esse espelho. Vou mostrar pra vocês. Espelho mais poderoso. Olha isso. E combina muito comigo, gente. Eu amo espelho assim. Lindo. Olha só esses detalhes. Lindo. Simplesmente lindo. Isso aqui eu amei, gente. Essas... Parece um livro, né? Tal. Mas é uma caixinha pra você pôr e deixar, ó. Parece um livro, mas é uma caixa. Gente, eu amei. Esse é do Elvis e tem do The Beatles. Mas eu amei. Poderia ter outros, né? Sentei aqui que ainda não deu o horário do meu compromisso. Comprei umas... Três... Cursures. 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 Deixa eu mostrar pra vocês. Esse. Por 10, acredita? Por 10 reais os três. E é isso. Eu quero comer o chocolatinho. Cheguei em casa, gente. Um trânsito. Que vocês não estão entendendo o trânsito que tava. Gente do céu. Tanto pra ir quanto pra voltar. Mas assim, tava o trânsito. Mas cheguei, graças a Deus. Tá tudo bem. Já tomei meu banho de novo. Já... Dei uma tirada na makes. Meu cabelo... Secou. Tá bem bonito, graças a Deus. Secou. Demorou, mas secou. Tá um dia muito chuvoso por aqui. Vou encerrar esse vlog pra não ficar muito longo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.